Fala galera, lindas do meu coração! Ai que bonitinho que todo mundo falando junto! Parece um mural né? Para quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim deste Insta aqui E galera, olha com quem estou! Estamos aqui no AP dos Youtubers 2.0 Vocês amaram muito o AP dos Youtubers E agora estamos fazendo o AP dos Youtubers versão casais Olha que lindo, casalzinho, casalzinho, casalzinho Estou aqui com a Maria Vituri, Gregory Kessler, o Chancinho, Viih Tube e Bruno Magri E hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo que eu mesma estou com medo Porque o que vai ser? Eu não estou com medo nenhum, eles que tem que... Pega um penso ou passo com os nossos namorados assistindo Ai, eu não gostei, Bruno! Ai, gostei! Eu não, eu não gostei! Acho tenso, mas acho que vai dar tudo certo! É... Devenilhas! Devenilhas! Moisés, eu te amo! Ah, que engraçado, eu te amo! Eu estou fazendo suco de maracujá aqui, ó! Ele está mesmo de maracujá! Antes de tudo, já deixa seu like Comentem quais os próximos vídeos que a gente tem que gravar aqui no AP dos Youtubers E se inscreve no canal de todo mundo que está aqui no link da descrição, fechou? Querida Amanda, pode começar com os nomes Ai, ai Gente, a gente ajeitou o dos que nós já estávamos sentindo os contatos É... Mas, gente, bora começar! Sabe o que é o maior problema? É que a Amanda, ela conhece muito bem todo mundo E ela ouve muito o pessoal falar, tipo, assim, então se ela conhece muito Davi, ela já ouviu falar muito Davi Ai, gente! Nossa, mas a Carol a gente já desabafou muito, então eu sei tudo, tipo, nesse sentido da Carol Mas agora eu estou namorando, isso aqui é bom É isso John Vlogs, Ted e Cristian Figueiredo Mano, todos são muito meus amigos, tipo, os três A gente aqui, ó Ahn Quer começar? Eu sei o que eu vou fazer Pode, também sei Segura, né, Vitória? Aí, vocês assistam! Eu estou segura, porque eu sei que eu não quero pegar nenhum deles, então, tipo, não faz o que eu falar Eu acho que eu passaria o Cristian, não é porque ele é casado, mas porque eu acho que, tipo, eu já estou com uma visão dele de pai, assim, entendeu? Entendi Tipo, não pegaria, acho que passaria Acho Eu já sei, eu vou pensar no Cristian, eu vou pegar o Ted e eu vou passar o Joe Vlogs Eu vou passar a mesma coisa que ela Eu também Tamo junto Eu sou o paladinho Eu posso falar, elas vão usar estratégias É lógico Óbvio que não Não, é porque essa eu concordei, não A gente deve alguma coisa? Você não deve? Essa eu concordei Achei justo Matheus Paim, João Caetano e Luiz Maris Eu já sei o meu Eu passo o Luiz Vou ver quem é Paim aqui, gente, que eu não conheço Eu passo o Luiz, penso no João Caetano e Paim Paim Beleza, Carolina, beleza Só pra eu saber mesmo Você que criou esse casal Só pra eu saber mesmo Foi ele que criou Eu passo o Luiz Eu passo o Luiz Penso no... Eu não sou muita amiga, tipo, não conheço o Paim, não sou muito próxima do João Caetano, então vou pensar do Paim, que eu acabei de conhecer e vou pegar o João Caetano Tá, eu vou por proximidade e por afinidade Vamos lá Foi meio que... Ultimamente eu sou muito mais próxima do João Caetano, então eu vou pegar o João Caetano É... É... Então eu pego o João Caetano, eu passo o Paim e eu penso no Luiz Porque eu sou de afinidade real Hum, eu viro um Big Brother É isso Eu viro um Big Brother Eu sou a Manu Tiago Próximo JP Mota, Gu Paz e Gui Araújo Eu já sei Então vai Olha só, por questões que eu vi em sites de fofoca, eu vou passar o Gui Araújo Eu vou pensar no JP e eu vou pegar o Gui Araújo Eu faço igual Eu acho que é a mesma coisa Você passou o Gui Araújo, pensou no JP É a mesma coisa, pega o Gui Araújo É isso Léo Picom, Vitão e Henrique Lima Eu passo Henrique Lima Não, eu passo Henrique Lima porque ele é muito meu amigo, eu não consigo, tipo, pensar ficando com eles Eu também não Passo Henrique total Ele já foi muito mais bom Eu passo Henrique Lima porque eu não conheço ele Eu penso em Léo e Vitão É isso É o Gui Araújo É o Gui Araújo Aqui é a mesma coisa, a mesma coisa O Gregor ele é o mais silencioso, o Bruno já é mais assim, ó, estático A Manu tá mais comportada, eu tô achando Agora cada um dos seus namorados Vai, próximo JP Funkeiro, Kevin e PK Tá, eu já sei Pego PK, eu penso no JP Funkeiro e eu passo Kevin Eu passo o PK porque eu não sei muito bem no rosto dele É, eu não lembro também Eu penso no JP, eu quero... Eu passo... Eu quero mudar de ideia Eu vou fazer esse vídeo Então eu quero passar o JP Cantor Você tava lembrando dele da série lá, mas aí lembrei de outra coisa que eu quero passar ele E aí eu vou... Vou pensar no Kevin e eu vou pegar o outro lá, o PK Eu passo o PK Gente, ó, é o seguinte, tô bem em dúvida, mas acho que eu vou passar o PK porque eu realmente não conheço, tipo... É, então... É aquele que eu acho, eu não conheço... Tudo de bom Não, isso eu sei, mas tá com o rosto dele Eu também não Eu também acho Eu vou pegar o PK porque a gente tá falando, eu não vou confiar neles O que a gente tá fazendo, né? Eu vou pegar o PK, eu vou passar o JP e vou pensar no... A gente é um comentarista aqui, né? Você pegou quem? Eu peguei o PK, passei o JP... Você pediu? Acho que agora já... Olha, vai ter brigão Até eu já sei A gente nunca brigou, gente Não vai ser nesse vídeo, pelo amor de Deus Então vamos lá Neymar, Caio Castro e... E Medina Eu sabia que eu pensei em todos os nomes que ela falou, eu pensei certamente os mesmos nomes quando ela falou que tinha lançado você Eu pensei os mesmos nomes, eu juro Eu também, só que eu colocaria um... Fala de novo, Amanda, por favor Neymar Neymar Caio Castro E... Medina Hum... Já sei Eu passo o Neymar Eu penso no Medina e pego o Caio Castro Tá Eu pego Medina Eu penso no Caio Castro e passo no Neymar Eu acho que eu vou junto com a Vi Porque ele é meio praiano, né? Gosto comigo Nem sei o que eu falei, mas ela foi comigo Mais um, Amanda Mais um Último Pode fazer, eu adoro Pode fazer porque eu tô nem aí Eu não ligo, mas eu tenho Eu não ligo, mas eu tenho Eu não sabia que ela gosta É... Ela gosta Então eu vou dar uma misturada nos três Gente, eu pra um de cada? Vamos lá, um de cada Vivi, Bibi, Tato e Anitta Eu pego Anitta Penso na Vivi e passo na Vivi Penso na Vivi e passo na Vivi É E você? Eu acho que eu penso na Vivi e passo na Vivi Último Bruno Mago e Joãozinho Maravilhoso Maravilhoso Ai, Vitória, eu passo o Bruno Eu pego... Olha aquelas Eu vou pensar no Bruno Eu passo o Joãozinho Porque eu sou de afinidade Porque eu sou de afinidade Porque eu sou de afinidade Eu quero muito sério Mãe, eu pego outra cara Ela vai estourar essa aqui Tá, eu acho que eu já sei Fala Eu vou pegar o Gregory Eu jurei que ela ia falar outra pessoa Só pra me zoar Eu tava aqui assim É Não, é que eu vou pegar o Gregory Eu vou pensar no Bruno Porque a gente não tem afinidade, né? Então, tudo bem Eu ia falar uma coisa, eu vou ficar calada E eu vou passar o João Entendi Mano, eu não sei Porque o Gregory e o João Então você me conhece há mais tempo Depois os dois é muito tempo Que? Eu sou muito mais saudável E o Katie, eu moro em sua casa Ih Que isso, Gregory Tá querendo, Gregory? Quero morrer Gente, então O Apenas Youtubers acabou Exatamente Com esse vídeo Não, tipo É um dos motivos que eu É um maior motivo ainda De eu não querer pegar você Verdade É que eu acho que era mata Eu não queria morrer só isso Gente, eu já vi o Gregory com a c... Sei lá Ai, eu também É feio, né? Você passa Passa o Gregory Passa o Gregory Pega o Bruno Pega o Bruno Pensa no João Eu pego o João Eu penso no Bruno E passo o Gregory Por questão das duas Que pensaram e passaram Não entendi mais Isso aqui Mentira Entendeu? Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Agora Cada um vai pra um quarto Resolver os seus problemas Brincadeira Aqui é todo mundo na paz Suave Na paz, vale pra você, Carol Quem ficou até o final Comenta a hashtag Briga Que eu vou deixar o coraçãozinho Tomei meu suco de maracujá inteiro aqui Beijo, meus amores Amo vocês Beijo Eu vou... Eu vou... Abri meu coração Eu vou Vou estar na sua Por que a galera Eu vou ficar em uma paixão É, Pé com Pé e São Pássio Não dá pra moda Pra você passar Agora eu tô namorando Por que porra Vou nem saber o gosto Gente, acho que eu vi ele mesmo É verdade Vai falar pra gente P.K. Orochi. Ariel. Você não é pata dois? Vamos lá, gente. Essa é técnica. Porque agora vai estudar a espécie. É um A. Quem diz é Maria. Agora vai Laura. A folha, a folha, a folha. É um A. Pais todos, fica soltinha. Vai Carol. Vai Carol. Ela é um gatão. Ai, gente. Ela é um gatão. Ela é um gatão. Ela é uma Vargas. Ela édulada. Eu aço a uma luz. Ela é um gatão. Ela é uma luz. Ela é uma luz. Essa é a luz. É a luz. Ela é uma luz. Ela é uma luz. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma